Música Realidade é incendiante, faz gênio se entorpecer Vai morrer ou vai matar? Maldita fome, induz os bons meninos a traficar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quem vem? Vou matar ele caralho Vou matar ele caralho Vou matar o caralho Vou matar o caralho Novamente vamos assar o jornal Já que esse cara não tem uma precisão Na sua mente com certeza eu causo uma confusão Já que você não entende, isso aqui vai ser tipo uma aniquilação Cê é mongol, não é dragon ball, só que não me ganha fazendo fusão A diferença eu não sou sayadim, só que eu te mato e vai ser até o fim Cê não ganha de mim, quando eu topo cê finis te rir Sabe quem é desse jeito maluco? O veneno te apavora, nós não decora, só com decora E quando eu chego cê vai embora Sabe bem que agora se fudeu Cê tá ligado mano, aqui não sou ateu Cê é super sayadim, geral entendeu? O meu cabelo é loiro, o sayadim sou eu Então cê sai da frente porque aquilo entenderá É certo meu parceiro na base descansará Quer ser o sayadim? Não é não esse pivete? Eu honro a minha cor, parceiro sou coco black Tudo bem, só que você não repercutiu Hoje o veneno que te esculacha no Brasil Só pra você entender que hoje é fogo no pavio Cê é sayadim, mas meu poder é mais de oito mil É mais de oito mil, demorou, não é arrombado Só que o meu detectador estava quebrado É desse jeito humano, agiliza Poder de oito mil, o que que é o medita? Conta o Frieza Com certeza, o seu protetor estava quebrado Por isso no final da guerra foi dilacerado Não entendeu, não vai a frente Cê não vai ganhar guerra Se não conhecer o mal do oponente Esse cara agora é um imbecil Ele quer falar de Dragon Ball Z Geral ouviu Veneno se é arrombado Vai pra puta que pariu, eu sou o Frieza Ele no máximo as forças é guininho Só que você não entende, tá domesticado Você tá moscando e vai ser desmembrado Jornal que vai ser dilacerado Não é Dragon Ball Z, é ZAA Hoje ser alfabetizado Esse cara da modó, não é ZAA Eu sou Helião, cantando RZO Então cê sabe bem, que agora você vada Já com seu RZO, pega o trem e vai pra casa Quem entendeu, entendeu Quem não entendeu, vai pesquisar Certo? Vamos para a votação Quem gostou das imas de veneno, barulho? Quem pensa diferente, gostou das imas do Jornal, barulho? Por vocês 1x0 o Jornal, barulho, tudo tá perdido O bagulho é louco assim mesmo, certo? E aí DJ, solta a nós Levanta a mão geral Levanta a mão geral Licença Essa é a história de um anão que deschavava Vai não deschavar, vai não deschavar O anão já deschavou, será que vai acender? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer Invenenou Matarei o caralho Matarei o caralho Esse é o caralho Esse é o caralho Eu lembrei desse beat que é metralhadora Tô aqui em Trondé, eu vou abrir minha gravadora Só pra quem sabe, nesse evento Tô aqui em Trondé, pros MC eu faço investimento Então cê tá ligado, eu parto pro ataque Pois eu tô em Las Vegas, o meu Cadillac Esse cara que é biscoito Eu não sou Cadillac É Xerbolé, Camaro, Ferroi Cadillac, Cadillac, o que fala cê não sabe Na frente do veneno bate a nave Mas dá tranquilidade, cê acha que eu te mido Quando contra aqui você é o brigo Tô na contrapartida, também tô na corrida Você é a mesma fita Por isso sua morte não viabiliza Cê não tá entendendo Pura improvisação Não tremo na frente de ninguém Pode ser Jodrão Demorou, tá tudo bem Na batalha eu sei que eu não sou ninguém Só que esse cara é boçal Vendendo isso eu não Foda-se o rugo Aqui é de igual pra igual Me falou que é ninguém Não tem assúcia Só que esse cara Acho que é canela russa Só que eu chuto ele lá pra Prússia Não falei nada Cê falou que é ninguém Vixe o cara puça Eu vim de cara puça Mas você é infantil Só que o beat nesse MC Não serviu Fica complicado, né? É atual, né? Cara puça É boné É Para de relar no boné Porque isso que eu saiba É né? Sujeito homem É coisa de bané Cê não entendeu? Tem o real proceder Te mato com as palavras Não preciso tocar em você Demorou, então vai com calma Você não me toca E também não toca as almas É complicado na ação O veneno não ia tocar Ninguém aqui Nem tocando, viu? Não Claro É porque eu rio com o espírito Eu não toca a alma Muito mais Toco cada eu lírico Só que isso Cê não vai entender Eu vou te petrificar Cê não sabe Eu vou ensinar Isso é métrica É bom é assim, moleque O bagulho é fluido, certo? Já foi aqui Meu mano, o veneno Começa, certo? Esse terceiro round Aí, rapaziada Geral com a mão pra cima, tio Geral com a mão pra cima Manda aquela energia, certo? Porque quem não tá mandando energia Tá roubando Firmeza? Então solta a noite, tio É fácil ser mulher Quando não se é É fácil ser mulher Quando não se é É fácil ser mulher Quando não se é É fácil não ser mulher Quando não se é É fácil ser mulher Quando não se é Calma aí, tio Calma aí tia, deixa eu mandar minha cima Eu deu pra ver que esse cara não tem disciplina Hoje eu vou te abacalhar Vem batalhar, porque que cê trouxe sua tia pra atrapalhar? Mais duas, não importa, já matei você com uma nas ruas Cê não tá entendendo, a saga continua Prisão perpétua, você tá preso, essa é a mente sua Demorou meu mano, cê comete falha Para de ser agressivo, deixa a tiazinha na batalha Mas tá ligado, agora eu tô na trilha Que culpa eu tenho de ser no teu apoio, da sua família Agora eu tô animando e pra mim tanto faz Tá ligado, é mercadário, então pode ir pra Os meninos falam bem, as mulheres Eu falei que ia alfabetizar na sessão Eu cumpri minha missão, agora cê tá entendendo Nós doutrinou, vem de umas quatro e um novato quer ser o professor Cala a boca, mano, ele perde a linha Você doutrinou, no começo se esmerecendo a tiazinha É isso que acontece, seu otário Eu sou o alfabetizador, cê vai engolir todo o abcetário Tô suave, final tá evidente Acho que você não entendeu Cê é inconsequente, sou MC de rima Isso é evidente, se tiver na minha frente eu passo por cima Não, cara a boca, mano, é o papo reto A dupla aí pra mim não ganhou, cê não deu certo Amorão, tá ligado né rapaz Essa dupla aqui é demais Os cara falou de Naruto, isso me assombra Esse aqui pra ganhar, fez push clone da sombra Só pra entender, lima mais Pra ganhar o veneno jogos ancestral Demorou, cê sabe que o Jornal já introduz É desse jeito humano, o rap já seduz Não é da sombra, Jornal introduz Nós somos abençoados, essa é a sombra da luz Vamos para a votação, certo? Rapaziada, eu vou pedir só mais uma vez pra firmar, fechou? Mas eu acho que eu já tenho concluso na minha cabeça aqui Barulho pro veneno Barulho pro Jornal Certo família, 2x1 Jornal, o Jornal tá na final, certo? Barulho pra essa batalha